Você continua subindo, 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 sobe mais um pouco. Você visualiza uma cor dourada, um holograma dourado, o holograma dourado. E esse holograma simboliza o dinheiro, a riqueza, a abundância. E você vê dinheiro, uma chuva de dinheiro. Esse holograma, ele se multiplica e ele traz para você todo o dinheiro. Como é estar visualizando isso? Milhares de notas de dinheiro, como se fosse uma chuva cornoca de dinheiro. E esse holograma simboliza o dinheiro. Qual o significado do dinheiro e qual foto simboliza o dinheiro na tua vida? Veja o que você está vendo. Sinto o que você está sentindo. Abre tua carteira e veja muito dinheiro. Abre os gavetas da tua casa. Abre tua carteira e veja muito. E perceba que tem dinheiro por tudo. Coloca as mãos no bolso. E perceba que tem dinheiro por tudo. Dinheiro em abundância. E cria uma imagem, uma foto que simboliza esse momento. Leva para o lado esquerdo do cérebro e empilha. Junto com o emprego, com a saúde, com o amor, com a família. E agora o dinheiro. O dinheiro. Qual o significado do dinheiro e qual foto simboliza o dinheiro na tua vida? Abre a tua carteira e veja muito dinheiro. Abre as gavetas da tua casa e perceba que tem dinheiro por tudo. Coloca as mãos no bolso e perceba que tem dinheiro por tudo. Dinheiro em abundância. E cria uma imagem, uma foto que simboliza esse momento. Leva para o lado esquerdo do cérebro e empilha. Junto com o emprego, com a saúde, com o amor, com a família. E agora o dinheiro. Qual o significado do dinheiro e qual foto simboliza o dinheiro na tua vida? Abre a tua carteira e veja muito dinheiro. Abre as gavetas da tua casa. 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 Abre as gavetas da tua casa.